Lateral agora Everton Silva pra cobrança pela equipe do Ceará. Cametá já se posicionou como aquele antigo ponta ali pela direita. Já recebe a primeira. Marcar o tabelo com o Magno Alves receber o volta. É bom lanche. Colocou na frente, adiantou. Três contra três. Tocou pra Magnata. Dominou o cara. A cara invadiu a grande área. Pintou o gol. Devolveu pra o Cametá. Tá sozinho. Bateu. Gol! É do Bozão, é do Bozão. Cametá, camisa número dois, aos 42 minutos do segundo tempo, pra matar o jogo, pra liquidar com a partida, num contra-ataque que começou com ele, Cametá, e terminou com ele, na tabela inteligente com o Magno Alves, no toque, sutil, a saída do goleiro, abraçado, festejado, comemorado, Cametá. Três pra o Ceará. Um pra Uniclinic. Assina, Cametá. Assina, você merece. Três pra equipe do Ceará. Um pra equipe do Uniclinic. Aqui é o Thiago Cametá. Esse gol pra você, torcida alvinegra. Ô Danilo, que contra-ataque foi esse? Rápido e incerteiro. O Cametá achou o Magno Alves. Ele pensou, rapaz, ele sabe das coisas. Quero marcar o meu, vou dar nos pés do Magnata. Na ponta direita, o Magno dá a bola, como ele gostaria de receber. Então, ele encontrou o Cametá sem nenhum problema dentro da área. Uma bola pra que o Thiago Cametá pudesse ajeitar e bater de perna esquerda. O Cametá bateu entre as pernas do Jonathan. E a bola foi mansinha pro fundo da rede. Balança a rede. Balança o placar. Agora, no Castelão, tá lá. Será um, dois, três, o terceiro, de Thiago Cametá. O Uniclinic só tem um.